aberto para ver melhor os detalhes do sub praticamente já vai embora amanhã devo entregar para o cliente que hoje não dá black piano acabamento dele é filmando ontem dentro de casa não dava para ver legal os detalhes é bonitinho bem acabado não dá pra ligar aqui que é lugar aberto nem mais beleza gente deu para dar uma boa visualização do subwoofer legal show